Música Alô galera, aqui é a Débora do Guarujá. Beijo mãe, beijo família, amo vocês. Tchau, Rede Super. Priscila. E Alisson. De Brasília. Mãe, estamos aqui, um beijo. Pessoal aí da IBLN, de Ventude, um abraço. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão. Meu nome é Juliana, eu sou de Itabirito. Eu quero mandar um grande abraço para a célula de Lagoinha, lá de Barbacena. Alexandre e todos vocês. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Olá, eu sou Silvana de Angra dos Reis. Quero mandar um abraço para o pessoal da PIB do Fragi e para o meu esposo. Um beijão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto